New York Knicks vence de novo, terceira vitória seguida, 145 a 101 contra o Toronto Raptors lá no Canadá, terceira vitória seguida e agora terceira colocação na Conferência Leste. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, roda a vinheta pessoal! New York Knicks conquista, né pessoal? Uma vitória importantíssima aí fora de casa, mais uma vitória em terceira seguida. Miles McBride nesse jogo simplesmente fez chover cestas de três pontos. No primeiro quarto ele fez exatas seis cestas de três pontos pessoal e ao longo do jogo chegou a nove. Por pouco, né? Não chegou aí nos mesmos números do Fournier que tem 10 e Dante de Vicenzo que agora é o recordista da nossa franquia com exatas onze cestas de três pontos pessoal. Jogo aí ó, eu sei que a gente jogou aí contra um time que estava bastante desfalcado, mas mesmo com os desfalques o que interessa pra nós é ganhar ritmo de jogo, vencer as partidas como o New York Knicks venceu nessa última noite de quarta-feira. E além da nossa vitória teve também o retorno aí de Mitchell Robinson, né? Que ficou muitos meses aí sem poder jogar devido a sua cirurgia, foi complicado, né? Mas eu acho que assim, ele vai voltando aos poucos, vai voltar com certeza a ajudar esse nosso time aí. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo aí com o retorno do Mitchell Robinson que chegou antes até da data prevista. A data prevista pro retorno dele era dia 2 de abril e ele conseguiu retornar aí alguns dias antes. Indo aqui pessoal, pras estatísticas do jogo, né? Nós tivemos aqui números muito bons aí do Deus McBride de novo, né? Again! E teve pessoas aqui no WhatsApp aqui conversando comigo, né? Dizendo, poxa, mas tirou... Fala aí na live aí do McBride aí ser retirado aí 4 minutos aí antes de acabar o jogo e poderia de repente até ter passado o recorde. Cara, o Tibis ele é engraçado, né? Mas também se ele... e se ele ficasse e machucasse, né? Mas eu também gostaria que ele tivesse quebrado o recorde, né? Mas e se acontece isso? Daí a gente estaria falando que a culpa foi dele por causa disso. Mas cara, grande partida aí mais uma vez no McBride. Jogou 40 minutos, tá com uma minutagem extremamente alta, né? O McBride. Além aí dos seus 29 pontos, também pegou 7 assistências, 1 roubada de bola, né? 3 rebotes. Jogou muito bem no jogo. Além disso, né? Nós tivemos também Jalen Brunson aí com 26 pontos no jogo, né? Mais uma vez se destacando. 7 assistências e 4 rebotes. Agora, olha o plus-minus do McBride aí que eu não citei. Mais 40, pessoal. É altíssimo. Falando em plus-minus alto e hype alto no nosso time, nós temos aí o Josh Hart, né? Com 7 pontos no jogo, mais 32 de plus-minus, 10 assistências, 6 rebotes e 34 minutos em quadra. Até que pra ele é relax essa numeração aí, né? Pra quem jogou aí alguns jogos de 48 minutos. A Zaya Hartenstein aí mais uma vez pontuando bem. 15 pontos no jogo, 1 bloco, 1 assistência e 4 rebotes. E fechando o nosso time titular aí, o Dante de Vitianzo aí com mais 5 cestas de 3. Tá próximo aí de passar outro recorde do Fournier aí na franquia de números de cestas de 3 pontos numa mesma temporada. Aí, ó, 16 pontos no jogo, 2 blocos, 2 steals, 2 assistências e 5 rebotes aí pra Dante de Vitianzo. Não podemos deixar de registrar, né, que a Shilwa também tá fazendo uma temporada aí muito bacana aí pelo New York Knicks. 19 pontos no jogo, 2 blocos, 1 steal, 3 assistências e 12 rebotes. Tá sendo muito importante aí, seja como titular ou vindo do banco. Tenho gostado demais aí do... E fora ele, né, nós temos também o Bogdanovich aí que também do banco de reservas aí fez bons números, né. 18 pontos, 2 assistências, 4 cestas de 3 do Bogdanovich. Nesse retorno aí do Mitchell Robinson, ele jogou 12 minutos, 3 de 3 do FG, 50% nos lances livres, né. 8 pontos na partida, mais 14 de plus-minus, 2 blocos, 2 rebotes pro Mitchell Robinson. Cara, tá voltando aqui aos pouquinhos. Nós tivemos aí, né, o Shake Milton também podendo participar um pouquinho mais do time. Com 10 minutos em quadra, 7 pontos, 2 assistências, 1 cesta de 3, 3 rebotes para o jogador. De resto, né, não tem grandes destaques aí, mas o que eu gostaria de falar desse time que jogou foi isso nas estatísticas. Relembrando, pessoal, com essa vitória, o New York Knicks chega na terceira colocação. Faltam apenas 10 jogos para acabar a temporada regular. E o New York Knicks chega na sua 44ª vitória e 28 derrotas na competição. Essa aí foi uma, repetindo, foi a terceira vitória seguida. Ultrapassou o Cavs, que agora, né, perdeu esse último jogo. O Magic perdeu também nesse último jogo. Assim como o Pacers, assim como o Heat. Várias equipes aí da nossa conferência perderam aí nessa última partida que disputaram. O Knicks aí está se aproximando, inclusive, do Bucks, pessoal. O Bucks tem 46 vitórias. New York Knicks está fazendo realmente uma temporada surpreendente. Vamos ver aqui os próximos jogos aqui do New York Knicks. O New York Knicks joga amanhã, sexta-feira, às 9 horas da noite, contra o San Antonio Spurs. Depois, no domingo, dia 31 de março, o OKC Thunder, às 8 horas da noite. Depois, aí, começando a chegar na reta final. Miami Heat, terça-feira, 2 de abril. Sacramento Kings, quinta-feira, 4 de abril. E aí, começam os Bulls aí, aparecendo no nosso caminho no final. Sexta, dia 5 de abril, às 9 da noite. Aí, depois, o Bucks, 7 de abril. Bulls, novamente, 9 de abril. Boston Celtics, 11 de abril. 12 de abril, Brooklyn Nets. E fechando aqui a temporada regular contra o Bulls, 14 de abril. Quero destacar aqui, novamente, o jogo do Deus Miles McBride. Como tem sido importante o McBride aí na nossa campanha. Depois de tanta coisa que mudou no nosso time. Saída do Kiklay, que era um jogador de confiança. Começaram as lesões depois que o time ajeitou em janeiro. E ele aí, vem despontando aí, sendo um jogador mega importante na nossa equipe. Jogador aí que, olha, realmente fico muito feliz de ter feito live aí com a Ana Zorteia, que é a sua namorada brasileira. Com o seu irmão, Trey McBride. Então, tem sido importantíssimo esse jogador no nosso time. Muito feliz aí com essa temporada do Deus. Quero que vocês digam aí nos comentários o que vocês acharam. E o que estão achando da temporada aí do Deus Miles McBride no New York Knicks, pessoal. Enfim, né, pessoal? Mais uma vitória aí do New York Knicks. Estou muito feliz aí com o nosso time. Cada vez mais embalado. Estamos chegando na reta final, como eu já disse, da competição. E eu acredito aí que o New York Knicks pode fazer muito mais do que as pessoas imaginam, né? Temporada brilhante, cara. Como eu queria estar podendo fazer mais trabalhos aqui devido à correria aqui. E os problemas que eu ando passando, né, galera? Infelizmente, não estou conseguindo fazer com aquela qualidade que eu fazia nas outras temporadas. Mas fica aqui o registro aqui mais uma vez desse pós-jogo. E olha, fica sempre aquele convite. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você que é inscrito, não esqueça de ativar o sininho. E compartilha esse vídeo aí com cada vez mais pessoas para o Nickfans Brasil chegar logo nos 5 mil inscritos. Beleza? Um abraço e até a próxima, Nickfans! E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Nickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nickfans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para a notificação de novos vídeos. E também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Nickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nickfans! Um abraço! Um abraço! Um abraço!